Amiga! Vem aqui, mulher, que eu quero falar com você! Amiga, se for pra brigar comigo, porque me viu com o seu marido, eu já vou logo vizinho pra brigar com ele, viu? Mulher, eu não brinco por qualquer coisa, não, tá? Abro logo... Caramba! Tu meu melhor amigo ficando com minha mulher, macho! E tu também ficou com a melhor amiga dela? Ficava! É diferente! Tô ficando mais, não! Eu também! Esqueça o que você fez se você comprar umas cotas da Ripa que Nanel tá anunciando. Oxe, mulher, por que tu não compra? Porque se eu tirar e ganhar, vamos dizer que é marmelada por sua esposa dele, entendeu? Quantas são as cotas? Nove centavos! Vamos fazer assim, ó. Eu vou comprar umas cotas da sua Ripa pra lhe ajudar. Tá. Aí você me perdoa e segue a amizade. É por isso que você é meu melhor amigo. Eu só não sei como é que compra. Mostra aí. Pega teu celular. Vou te mostrar como é que tu faz. Tu vai entrar nesse link aqui, ó, na minha bio, ó. Agora eu compro um bocado de cota, que quando bater 50%, eu vou distribuir cestas básicas pra família carente, tá entendendo? Sim, entendi. Bom, você entrou aí e faz a conta. Só por causa disso eu vou comprar. Pronto, mulher. Suas cotas já estão compradas. Ah, é por isso que você é minha melhor amiga.